Olha só, os argentinos foram campeões da América, da Copa América agora em 2024, disputada nesse dia 14 contra a Colômbia. E aí, na festa, eles fizeram uma comemoração racista e transfóbica após o título. E aí, notícia que está aqui no UOL, jogadores argentinos cantam música racista e transfóbica após o título. Veja só, você vai saber qual é a música e vai entender por que ela é racista e transfóbica, ok? Mas antes, se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades, todos os dias nós temos novidades aqui diversas, ok? Vamos lá. Os jogadores da seleção argentina cantaram uma música racista e transfóbica dentro do ônibus que os levou de volta ao hotel após a conquista da Copa América. Notícia que está no site do UOL neste dia 15. O que aconteceu? O momento foi registrado pelo volante Enzo Fernandes em uma live no Instagram. Ele, no entanto, parou a filmagem quando percebeu os gritos racistas e transfóbicos. Um trecho da live foi publicada no X. A música foi feita por torcedores em provocação à França e Mbappé. Ela ganhou força durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Olha só, a moça, a letra. Escutem, corre a bola, ele joga na França, mas são todos de Angola. Que lindo que vão correr. Aí, ó. Come transexuais com Pedro Mbappé. Sua velha mãe é nigeriana. Seu velho pai é camaronês. Mais um documento, nacionalidade francês. Então, essa é a letra da música cantada pelos argentinos. A música gerou revolta em 2022, após um vídeo de torcedores argentinos viralizar. Os trechos racistas tinham contido nas frases sobre as nacionalidades dos pais dos jogadores franceses. Muitos deles vindo do continente africano. Como se não pudessem, né? A transfobia aparece no trecho sobre um suporte relacionamento de Mbappé. Em 2022, a imprensa francesa especulou que o arço francês estaria se relacionando com uma modelo transexual. Que também é transfobia. É ficar contra, né? A Argentina conquista a Copa América. Com a bola rolando, a Argentina venceu a Colômbia por 1 a 0 na prorrogação. E conquistou a Copa América pela 16ª vez em sua história. O gol do jogo foi marcado por Lautaro Martínez. O duelo começou com uma hora de atraso. Antes do jogo, os torcedores tentaram invadir o Reggae Rock Stadium em Miami, nos Estados Unidos. Sem ingressos, dando início a um caos. O que fez a organização fechar os portões do estádio. É isso aí. Dê a sua opinião. Inscreva-se, dê um like e dê o sininho para receber nossas novidades. Tchau. 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 Tchau.